fala rapaziada tudo bem galera finalzinho de tarde aqui na chacrinha e esse é o preço que a gente paga é você que está na cidade e tem interesse de trabalhar aqui no campo e é dessa forma aqui ó estou irrigando aqui ainda vou plantar ainda mais sete bandejas de couve-flor eu vou ter que passar por dentro sete bandejas aqui de couve-flor e tudo indica que deve terminar lá para sete horas mais ou menos botar uma lanterna aqui na cabeça e a gente vai trabalhar aqui é o seguinte não tem hora para acordar e não tem hora para acabar tem dia que você acorda tarde tem dia que acorda cedo tem dia que para cedo tem dia que para tarde e assim vai então é a dica aqui para você que mora na cidade assim como eu já tem oito anos que estou aqui e não me arrependo nem um pouco você tem que pagar tem que ter a coragem de pagar o preço o preço é isso ó cansaço né pode dar cedo dormir tarde às vezes sim às vezes não né mas isso tudo aí você supera muito prazeroso né e sem falar que a gente ganha dinheiro também aqui graças a deus meu sustento meu e da minha família vem tudo aqui da minha produção aqui e isso é muito bom galera então minha dica para você que tem interesse comprar uma chacrinha que é sair da cidade que é sair desse respirar esse ar poluído que aí tem que eu sei que tem que eu já morei lá aí na cidade 12 anos né respirar esse ar puro não tem barulho de som não tem barulho de nada você escuta só ó você escuta só o barulho dos animais das aves dos passarinhos isso é muito bom finalzinho de tarde 6 horas da tarde aqui em Brasília e isso é muito bom galera então como falei ó a minha fonte de renda vem tudo daqui da chacra aqui a gente somos um aqui somos uma produção familiar né chacra não é grande aqui a gente tá com eu tô tocando hoje aqui seis hectares quase um alqueiro e meio aí e a gente tá em três frentes hoje é folhagem tomate e temos aqui uma produção de embalados né mandioca embalada e a nossa principal fonte de renda aqui desde lá quando eu comecei é mandioca descascada e depois a gente aderiu para a produção de hortaliça a gente tá atuando em três frentes folhagem a caixaria que é o tomate e também a mandioca que é o carro chefe aqui da da nossa chacrinha e graças a deus tô muito feliz aqui minha família também tá e aqui a gente tem de tudo ó temos a gente a gente cria cachorro a gente cria porco é eu criei muita galinha aqui hoje a gente não tem mais a ideia que nem falei no outro vídeo é de ter criação né quero fazer aqui um galpão para mim tá trabalhando com galinha aqui na poeideira vou fazer uma uma possível aqui também para criar suínos né para tá é aumentando aqui a nossa nossa receita e tem de tudo tem plantação de mandioca lá no final é plantação de mandioca aqui é produção de couro lá no final é tomate e aqui a gente tem uma indústria de processados então galera é minha dica aqui para você que quer sair da cidade e quer comprar um uma chacra que seja um terreno e voltar para o campo você poder criar galinha para você criar porco para você espiar esse ar puro para você sair dessa rotina pesada que aí na cidade tem que eu sei que tem você passa a maioria das vezes que você tem aí no seu você sai acorda quatro horas da manhã passa praticamente duas três quatro horas dentro do ônibus para você tirar o sustento da tua família de você próprio é isso é muito como é que fala a palavra certa isso aí é uma tortura quem sabe quem andou de ônibus sabe já andei várias vezes de ônibus eu morava quase cinquenta quilômetros eu moro do meu trabalho lá na minha casa eu sei como é difícil então a minha opção sem falar as outras coisas que a cidade agrega né não tô generalizando tô falando que a cidade é ruim só tô falando que que a gente fica esse saco cheio estressado eu já tava estressado trabalhando no meu trabalho de demissão como eu falei no outro vídeo e estou aqui muito feliz muito alegre minha família toda faço o que eu gosto não tem coisa melhor também galera você fazer o que você gosta ó que maravilha final de tarde ó irrigação aqui é uma zona rural que tem bastante água graças a deus terra boa terra fértil e a gente produz nosso nosso próprio receita né então galera isso aí fica a dica pra você que quer sair da cidade voltar pra chacra é você tem que ter você tem que pagar o preço e o preço é isso aqui ó trabalhar até a noite acordar cedo pegar ficar no sol quente né mas tudo isso supera né é superável a qualidade que tem na aqui na na chacra da roça totalmente diferente da cidade eu sei que se você gosta da chacra do campo da roça pode vir de olho fechado que você não vai se arrepender beleza então é isso aí galera ainda vou plantar aqui as mudas de couve e no próximo vídeo a gente troca mais uma ideia bacana então se você gostou do vídeo se inscreve no canal né deixa o seu like pra você tá fortalecendo esse canal pra que a gente possa estar mandando esse vídeo pra mais pessoas que queira voltar aqui pra roça beleza então é isso aí tamo junto e até o próximo vídeo e aí e aí